A moto 1A Yamaha YBR foi recuperada pela equipe de motos da Guarda Municipal de Paranavaí. Ela estava escondida em meio a uma vegetação em um local já conhecido como descarte de objetos furtados. Ao consultarem a placa e o chassi do veículo, os guardas constataram que ela possuía um alerta de furto. A nossa equipe conversou com exclusividade com a vítima, que não quis se identificar, mas contou em detalhes como o furto aconteceu. Então, eu estava ali na Sanepar, no show de bola, no fundo da Sanepar, estava vendo o menino jogar bola ali e eu deixei a moto por lá de fora. Aí ficou uma hora, uma hora e pouquinho lá dentro. A hora que eu voltei, a moto já não estava mais. Ele já tinha levado ela. Você fez o boletim de ocorrência? Sim, fiz o boletim. Daí na hora, o PM, o pessoal da Guarda, começou a fazer as buscas. E com menos de 24 horas já apareceu a moto aí, graças a Deus. Sensação de alívio, né? Totalmente. Totalmente aliviado, cara. Você conseguiu o bem de volta, é fora de base, sensação única. E agora é tomar cuidado, né? Com certeza, dobrado, né? Começar a andar com cadeado no bolso. De acordo com informações da Guarda Municipal, a motocicleta foi recuperada enquanto os agentes realizavam um patrulhamento pelo bairro Jardim Simônia, aqui em Paranavaí. Ao passarem por uma rua do bairro, avistaram a motocicleta escondida em meio a um matagal. Os agentes prontamente verificaram a situação da moto e acabaram constatando que ela era produto de furto. A moto foi encaminhada à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí e entregue logo após ao seu proprietário. A equipe estava realizando um patrulhamento no Jardim Simone, sentido ao Jardim Renascer. E entre esses dois bairros existe uma reserva de mata legal e costumeiramente usada aí por os indivíduos para guardarem os objetos de furto ou roubo, né? E a equipe, quando realizava esse patrulhamento, avistou um mato deitado, como se tivesse entrado algum objeto ali sendo arrastado, o que chamou a atenção da equipe, que entrou no local e andando alguns metros ali no interior da mata, já avistou essa motocicleta deitada e em consulta sistêmica já constou que essa motocicleta se tratava de produto de furto, concorrido a dias anteriores aí no município de Paranavaí e, diante dos fatos, a mesma foi recuperada, encaminhada à delegacia de polícia de Paranavaí e entregue aí à autoridade completente de plantão. Ou seja, graças a ação da guarda municipal, mais uma motocicleta devolvida ao dono. Exatamente, isso que é o mais importante.